Como comparar planilhas aqui no Excel, comparar listas, de modo a poder encontrar semelhanças e diferenças. Valores que se repetem, valores que estão faltando. Não importa se você tem só duas planilhas para comparar uma com a outra, ou se você quer comparar três, quatro, cinco ou mais planilhas, porque este método aqui vai funcionar. E o bom deste método é que ele é bem versátil. Digamos que para mim não é o suficiente utilizar apenas um critério, ID do pedido, para dizer se uma linha ou se essa planilha tem arquivos em repetição com a outra planilha. Então eu posso utilizar mais critérios, como por exemplo, ID do pedido, produto, preço, margem e cliente. Enfim, posso utilizar quantos critérios de comparação eu quiser para poder comparar uma planilha com a outra, uma lista com a outra. A gente pode começar selecionando os arquivos de Excel que queremos utilizar. Aqui nesse caso eu tenho dois arquivos, porém, se você tiver três, quatro, cinco ou mais, também vai funcionar do mesmo jeito. Então acionou, aperto o Enter para abrir. Agora que os dois arquivos de Excel estão abertos aqui para mim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui essa planilha, clicar e arrastar ela aqui no cantinho. E eu vou fazer o seguinte, eu gostaria de poder juntar as duas planilhas para ficar mais fácil de trabalhar. Então veja que uma é janeiro e outra planilha é fevereiro. O que eu vou fazer é, vou pegar essa planilha de fevereiro e jogar junto com a de janeiro. Se você tiver arquivos diferentes, é só você fazer esse mesmo processo. Você clica, segura e joga tudo junto numa mesma planilha. Não importa qual planilha você vai fazer isso. Deixa eu pegar aqui, clicar, segurar e arrastar e soltar aqui dentro. Beleza, então agora os dois estão juntos na mesma planilha. E não se preocupe, porque a planilha que você jogou para cá fica salva, bonitinha. Você não vai perder o que você fez, tudo bem? De qualquer forma, você vai deixar as duas juntas aqui. Eu tenho, neste caso, uma planilha de vendas. Mas, se você tiver uma planilha diferente, também vai funcionar. E aí eu quero saber quais pedidos se repetem aqui em janeiro para fevereiro. Será que tem alguma coisa que se repete? Será que tudo é igual, tudo é diferente? Não sei. Eu baixei esses dois relatórios, janeiro e fevereiro. E eu preciso verificar aquilo que tem em janeiro e também está se repetindo em fevereiro. Para poder remover esses valores que se duplicam. Ou, enfim, eu quero só verificar esses valores. E também saber os valores que faltam, enfim. Então, aqui neste caso, digamos que eu verifique apenas o ID do pedido. Mas isso não é o suficiente para mim. Por quê? Porque já nessas duas primeiras linhas aqui, o ID do pedido é o mesmo. Mas, se a gente verificar, o produto é diferente. Então, sim, isso pode acontecer. O pedido pode ser igual, porque a mesma pessoa comprou vários produtos diferentes para o mesmo pedido. Então, pode acontecer. Nesse caso, eu vou utilizar como critério o ID do pedido, o produto, o nome do cliente e a região. Então, vou utilizar quatro informações para me dizer se uma linha se repete ou não. Até porque, se essas quatro informações aqui forem iguais, aí sim é porque o pedido é o mesmo. Se repetiu totalmente. Poderia utilizar outras informações também, preço, enfim, qualquer outra coluna. Então, aqui no lado, pode ser aqui a coluna L, a primeira, a direita. Deixa eu aumentar bastante essa coluna aqui, clicar, segurar e arrastar. E aqui eu vou escrever assim, ajuda, enter. Nessa coluna, eu vou agrupar as células que eu quero verificar. Igual, igual, a primeira célula que é importante é o ID do pedido. E então, eu vou apertar o E comercial, este símbolo aqui, para me ajudar a juntar as demais células. Aí, eu seleciono a segunda, E comercial, seleciono o nome do cliente, E comercial e o nome da região. E então, aperto enter. Agora, veja que, ao invés de termos várias células separadas, temos todas essas células que queremos utilizar no critério, juntas em uma célula só. Aí, vai ficar bem mais fácil de comparar uma lista com a outra. Deixa eu clicar nessa célula, no cantinho, dois cliques para arrastar para baixo. Um, dois. Beleza. Agora, aqui do lado direito, na coluna M, eu posso utilizar como estendo uma contagem. E talvez, podemos até selecionar essas duas colunas e pintar de uma cor diferente. Só para não confundir com as demais colunas da nossa planilha, né? Porque aqui é uma análise, não faz parte da planilha em si. Então, o que eu quero fazer aqui agora é... Eu quero fazer uma contagem, caso este meu critério aqui também apareça na planilha de fevereiro. E se você tiver mais planilhas, você pode aplicar este mesmo método. Porém, para que eu possa contar quantas vezes esta minha célula aqui aparece em fevereiro, eu também preciso ter uma coluna desse tipo aqui, para poder comparar essas informações. Então, lá na coluna de fevereiro, eu vou fazer esse mesmo procedimento, mas eu não vou fazer tudo de novo. Então, eu clico nesta coluna aqui, botão direito, copiar, venho aqui na planilha nova, botão direito na coluna e então colar. Pronto, ó. Um, dois cliques para abrir e está certinho. Id, produto, cliente e região. É isso aí, pegou certinho. Mas, você pode fazer de novo também, se quiser. Voltando aqui em janeiro, então vamos lá fazer uma contagem. Esses valores se repetem. Igual, conte, ponto, C. Dois cliques para selecionar. Um, dois. O intervalo que eu vou utilizar é o intervalo que eu tenho aqui no fevereiro. Então, seleciono a coluna L. Ponto e vírgula. Aí, eu volto em janeiro. E agora, eu vou clicar nesta célula aqui. E quando eu apertar o Enter, eu vou ter um resultado referente a quantas vezes esta célula aqui aparece na lista de fevereiro. Zero, neste caso aqui. Basicamente, esta função faz o seguinte. Pega o intervalo lá de fevereiro e verifica quantas vezes esta célula aqui aparece na lista de fevereiro. No caso, a gente teve zero. Mas, deixa eu clicar e arrastar para baixo. Um, dois. E dá para ver que... Aqui, ó. Um, um. Significa que estas duas linhas se repetem também em fevereiro. Então, são informações repetidas. Estão aqui na planilha de janeiro e também está lá em fevereiro. Porque está aqui com o número um. Beleza? Se a gente descer mais, eu consigo encontrar o número dois. Isso significa que esta linha aqui inteira aparece duas vezes lá na minha planilha de fevereiro. Então, enfim. Por aqui, a gente já consegue fazer várias análises. Inclusive, se você selecionar tudo, ó. Todas as colunas. Vira aqui em dados. E então, à direita, filtro. Você consegue agora clicar nesse filtro da contagem. E selecionar, por exemplo, apenas aquilo que se repete duas e uma vez. E clicar no OK. Aí você consegue ver e entender quais são aquelas linhas que se repetem. Estão em janeiro e também aparecem lá em fevereiro. Como estes valores aqui estão filtrados, você pode fazer bastante coisa. Por exemplo, você pode selecionar os valores, botão direito e então excluir linhas. Mas, dessa forma, você remove aquilo que você tinha em janeiro e também já tinha lá em fevereiro. Então, você removeu essa repetição. Mas, dá para a gente voltar aqui e desfazer essa exclusão. Até porque, talvez, não seja o intuito de você excluir, mas de ver aquilo que está se repetindo. Numa planilha, na outra. Então, aqui você consegue. Inclusive, se você selecionar tudo, ó. As linhas e pintar de uma cor diferente. Aqui é um amarelo. E então, vir aqui no filtro e limpar. Agora, você consegue verificar mais facilmente, ó. Em amarelo, as linhas que se repetem. Agora, se você clicar aqui no filtro, você pode ver só aquilo que não se repete. Por exemplo, zero vezes. E então, ok. E aí, digamos que os valores que não se repetem, você quer separar dos demais. E aqueles que se repetem, você quer deixar em algum lugar extra. Para você verificar depois. Enfim, você pode clicar nesse maisinho aqui. Nessa nova planilha, eu posso escrever janeiro novo. Enter. Vem aqui em janeiro. Copie, ó. Minha planilha inteira. Não precisa copiar as fórmulas que fizemos, né? Até porque eu só quero os valores que não se repetem. Ctrl C para copiar. Venho na nova planilha. Então, Ctrl V para colar. Agora, eu tenho aqui, ó. Uma planilha nova. Apenas com os valores que não se repetem. Então, é apenas a planilha de janeiro. Sem repetição nenhuma. E já aqui, ficam os dados que se repetem. Eu consigo fazer análise. Enfim. Se você quiser também, ó. Você pode limpar aqui esse filtro, ó. E você pode fazer o mesmo procedimento para a planilha de fevereiro. Para verificar quais são os valores que você já tem aqui em fevereiro. Que estão se repetindo em janeiro. E o processo é o mesmo, ó. A gente pode usar aqui uma coluna para fazer uma contagem. Igual. Conte ponto C. Dois cliques. Um, dois. O intervalo que a gente utiliza. Agora é janeiro. E toda essa coluna L. Ponto e vírgula. E eu quero verificar quantas vezes cada um destes itens que eu tenho aqui aparecem na lista de janeiro. Enter. Deixa eu dar dois cliques aqui no cantinho. Um, dois. E pronto, ó. Aqui a gente já tem logo de cara duas linhas que se repetem lá em janeiro e que já estão em fevereiro e etc. Então esse aqui é um excelente método para você poder verificar aquilo que se repete e aquilo que não se repete. Poder encontrar problemas sem selecionar tudo e deletar sem entender o que está acontecendo. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários porque todo dia tem vídeo novo. Ah, já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.